Oi, pessoal! Hoje a nossa videoaula é desse pontinho aqui que você pode estar utilizando pra fazer diversas peças. Ele mistura o ponto leque e o ponto puff. O ponto puff acaba dando pra ele um certo relevo que vai deixar a sua peça bem legal. E pra você utilizar esse ponto na sua peça de forma circular, você precisa de uma base múltipla de oito. Ou seja, trabalhe de oito em oito correntes até você atingir o tamanho que você precisa. E se você quiser utilizar esse ponto em uma peça reta, você vai trabalhar de oito em oito correntes até atingir a medida que você precisa. E em seguida, você vai adicionar mais quatro correntes. Ou seja, de forma reta, ele é múltiplo de oito mais quatro. Se você quiser ver outras videoaulas que tem aqui no meu canal ensinando a fazer diversos tipos de pontos, é só você clicar no botão que tá aparecendo aí no topo da sua tela e acessar a nossa playlist de pontos, tá? Vou deixar também esse link na descrição do vídeo. E também vou deixar na descrição desse vídeo o link que vai pra uma peça em que eu fiz utilizando esse ponto aqui. Ok, pessoal? Então, agora a gente vai começar a nossa videoaula. E eu vou fazer a amostra desse ponto. E a minha amostra aqui começa com vinte e quatro correntes. Vinte e quatro é um número múltiplo de oito. Como eu vou fazer de ida e volta, vou fazer reto, eu vou adicionar mais quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vamos pular as três primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha. E na quarta corrente, eu vou fazer mais dois pontos altos. Essas três correntes que a gente pulou, elas também irão formar um ponto alto. Então, a gente vai ter aqui pra iniciar três pontos altos juntos. Vamos fazer uma correntinha. Vamos pular três pontos da base. Um, dois, três. E no quarto ponto, a gente faz um ponto baixo. Mais uma vez, a gente faz uma correntinha. Pulamos três pontos da base. E no quarto ponto, a gente vai fazer um leque da seguinte forma. Três pontos altos. Um. Dois. Três, tudo no mesmo lugar, tá? Uma correntinha de separação e mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Vamos fazer aqui uma corrente. Vamos pular três pontos da base. E no quarto ponto, a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha. Pular três pontos da base. E no quarto ponto, a gente repete o leque. E a gente vai fazendo esse leque até o final da carreira, tá? Vou fazer ele aqui mais uma vez pra você ver. Pulei três pontos da base. No quarto ponto, eu faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de separação. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. Três. Faço uma correntinha. Pulo três pontos da base. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo. E faço assim até o final da carreira. Chegando próximo do fim da carreira, vou fazer uma correntinha. Pulo três pontos da base. E no último ponto, eu vou fazer apenas três pontos altos. Encerrando a carreira da mesma maneira que eu comecei. Um. Dois. Três. Essa aqui é a nossa primeira carreira. Vamos agora subir pra próxima carreira fazendo uma corrente. Virando o trabalho. E fazendo um ponto baixo sobre o ponto alto da base. Vamos fazer três correntes. Uma. Duas. Três. E no ponto baixo, olhem só. Nesse ponto baixo, nós vamos fazer o primeiro ponto puff. Eu vou laçar aqui o fio. Vou entrar com a agulha aqui nesse ponto baixo. Vou entrar pela primeira vez. Laço o fio novamente. E puxo. Vou repetir. Laço o fio em cima. Vou entrar aqui na base pela segunda vez. Laço o fio e puxo. Laço mais uma vez em cima. Vou entrar pela base pela terceira e última vez. Laço o fio e puxo. Então, depois de eu entrar três vezes na base, eu vou laçar em cima pela última vez. E essa laçada, essa última laçada, eu vou passar por dentro de todas que estão na agulha. Com a exceção da argola que está lá no finalzinho. Ficando assim, duas laçadas na agulha. Vou laçar mais uma vez. E passar por dentro dessas duas restantes. Ficando com apenas uma. Aqui eu tenho um ponto puff. Vou fazer três correntes. Venho aqui pro topo do leque e vou fazer um ponto baixo. Três correntes. Venho aqui pro ponto baixo e repito o ponto puff. Vou fazer agora mais rápido, tá? Três correntes. Venho pro topo do leque e faço um ponto baixo. E eu vou repetindo isso aqui até o final da carreira. Três correntes. Sobre o ponto baixo, eu faço um ponto puff. E quando você chegar lá no finalzinho, como a gente tá chegando agora, você faz três correntes. E um ponto baixo no terceiro ponto alto da base. E assim, a gente fecha a nossa segunda carreira. Vamos agora pra terceira carreira. Vamos fazer aqui uma correntinha pra subir. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo da base. Vamos fazer uma correntinha. E sobre o ponto puff, nós vamos fazer o leque. Igualzinho ao leque que a gente fez na primeira carreira. Três pontos altos. Uma correntinha de separação. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Aqui eu já fiz o primeiro ponto. Tô fazendo o segundo. Tô fazendo agora o terceiro. Agora, a gente vai fazer uma correntinha. Sobre o ponto baixo aqui, que está sobre o leque da primeira carreira, eu vou fazer mais um ponto baixo. Uma correntinha. E novamente, sobre o ponto puff, eu faço o leque. Um, dois, três pontos altos. Uma corrente. Um, dois, três pontos altos. Uma corrente. Sobre o ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Uma corrente. Sobre o ponto puff, eu faço um leque. Um, dois, três pontos altos. Uma corrente. Um, e assim a gente segue até o final da carreira. Chegando lá no último leque do final da carreira, como a gente tá chegando agora, você faz uma correntinha. E sobre o ponto baixo, que finaliza a carreira anterior, a gente faz outro ponto baixo. Ficando dessa forma. Vamos pra quarta carreira. Vamos fazer aqui três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto. E mais três correntes de separação. Totalizando assim, seis correntes pra você iniciar a quarta carreira, ok? Vamos virar o trabalho. E sobre o leque, você faz um ponto baixo. Vamos fazer três correntes. Sobre o ponto baixo, que divide os dois leques, você faz um ponto puff. São três laçadas, tá? E aí, você faz o ponto puff. Três correntes. Um ponto baixo sobre o leque. Três correntes. Sobre o ponto baixo, a gente faz um ponto puff. Três correntes. Sobre o leque, a gente faz um ponto baixo. E a gente segue assim até o final da carreira. Chegando no final da carreira, você faz três correntes. E sobre o ponto alto, a gente faz outro ponto alto. E assim, você finaliza a sua quarta carreira. Olhem só. Essa aqui é a parte avessa e essa aqui é a parte direita do nosso padrão. A partir da quinta carreira, o que você vai fazer é simplesmente repetir o que a gente já fez anteriormente, tá, pessoal? Então, a quinta carreira é igual a primeira, a sexta igual a segunda, a sétima igual a terceira, a oitava igual a quarta. E assim, a gente vai repetindo até a gente atingir o tamanho que a gente quer. Eu vou fazer aqui a quinta carreira pra você ver como é que você vai colocar a quinta carreira sobre a quarta. A quinta carreira é exatamente igual a primeira. E como você pode ver, a primeira a gente inicia fazendo três pontos altos. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer três correntes que equivalem a um ponto alto. E junto dele, a gente vai fazer mais dois pontos altos. Vamos fazer uma correntinha. Sobre o ponto baixo, a gente faz outro ponto baixo. Uma correntinha. Sobre o ponto puff, a gente faz um leque. Você pode ver que tá certinho a primeira carreira. A quinta carreira é exatamente igual a primeira. Nós já estamos repetindo aqui as carreiras que a gente fez. Olha aí só. Vamos fazer aqui uma correntinha. Um ponto baixo sobre o ponto baixo. Uma correntinha. Um leque sobre o ponto puff. E assim, você vai fazendo até o final da sua carreira, tá? Tô aqui me aproximando do final da carreira. Vou fazer aqui sobre o ponto baixo. Aliás, terminei o leque, faço uma correntinha. Sobre o ponto baixo, faço um ponto baixo. E pra finalizar a carreira, eu faço uma corrente. Aqui na base, eu tenho seis correntes, tá? Na quarta carreira, eu tenho seis correntes. Eu vou pular as três primeiras correntes. E na quarta corrente, eu vou fazer três pontos altos juntos. Um. Dois. Três. E assim, eu encerro a quinta carreira, pessoal. E a partir da... E de agora, né? A partir da quinta carreira, a gente já está repetindo. Então, agora, sexta, você vai repetir a segunda carreira. E assim, vai. Qualquer coisa, é só você voltar o vídeo do início. E assistir novamente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá? Aproveitem o ponto. Se você fizer alguma coisa utilizando ele, você pode me marcar nas redes sociais. Ou até mesmo, se você conseguir fazer essa amostra, você pode marcar nas redes sociais com a hashtag Bia Ferreira, tá? E por falar em redes sociais, eu estou esperando vocês no meu Instagram. O meu uso é esse que está aparecendo aqui embaixo. Arroba Bia Underline J.C. Ferreira. Você pode estar me procurando lá no Instagram e me seguindo, ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.